Bom dia, pessoal. Nós preparamos aqui agora, pegamos eles de surpresa aqui, porque a gente está em época natalina, né? Então, a gente vai querer saber deles agora, né? E de vocês aí de casa, se vocês estão participando com a gente, né? Se você desejar, né, Fernando? O Fernando está aqui comigo aqui, essa produção aqui digna de respeito. Se vocês quiserem, vocês podem comentar também que a gente vai fazer um quiz de Natal. Um quiz com 10 perguntas para saber o conhecimento bíblico dos nossos mesários aqui, né? Então, ó, vocês vão ter 10 papéis a dupla de cá. Vai ser em dupla. E 10 papéis a dupla de... Não, 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 não. De vocês e de vocês. 10 papéis. E vocês vão ter duas canetas, né? As minhas perguntam que vai ser para uma dupla e vai ser para outra dupla. Então, como que vai funcionar? A gente vai fazer um quiz de 10 perguntas. Vocês vão escrever a opção no papel. Vai ser A, B, C, D. Vocês vão escrever no verso do papel para poder ficar... Porque o papel é branco nas costas. Aí... É, no verso. Mas no verso do papel. Porque não tem linha. Ah, vai, dá para ver da mesma forma. Vai, tá bom. Então, vocês vão ter que utilizar a estratégia. A gente não deixa a dupla saber o que vocês estão respondendo. E nós vamos fazer aqui um quiz de 10 perguntas. Não vale Google? Não vale Google. Não vale consultar ninguém. Chat de ABT? Beleza, pessoal? Podemos para a primeira pergunta? Vambora. Vambora? Vai. Vamos, Fernando. Primeira pergunta. Você que está aí de casa desejar responder no chat também. Fique-se à vontade. A gente vai ganhar o quê com isso? Vocês vão ganhar uma surpresa no final do podcast. Primeira pergunta. Vocês vão responder e vai mostrar na câmera quando a gente falar já. Podemos? Primeira pergunta. Como José soube verdadeiramente que Maria estava grávida do Espírito Santo? A. Ele leu as Escrituras. B. Um anjo apareceu na sua frente e anunciou. Ou C. Ele foi avisado por um anjo através de um sonho. A. Ele foi avisado por um anjo através de um anjo. A. Ele foi avisado por um anjo. A. Ele foi avisado por um anjo. A. Ele foi avisado por um anjo. Se não for, isso não é. A. Ele foi avisado por um anjo. Se não for, não é. Vamos lá? A. Dupla de Vito e Ralph, mostra para a de cá. Um, dois, três e... Resposta a C. E vocês? Resposta a C. A. A resposta está correta. Parabéns pra duplas Você ficou o que? Você não deu qual a prejuva? Mas ele não apareceu É isso aí, sou eu Dá pra confundir Repete pra mim, não entendi errado Ninguém que tem menos de 5 anos de crente Segunda pergunta A gente é surdo, é velho Segunda pergunta Quem pôs o nome do menino de Jesus e por quê? A. José Obedecendo o que o Senhor lhe tinha ordenado B. José e Maria Escolheram o nome mais apropriado C. Maria deu nome Seguindo a orientação do anjo do Senhor A, B ou C José, José e Maria ou Maria? Querem mostrar já a gente? É pessoas de ganhar dos pastores? É brincadeira Que dúvida é essa, cara? Bora, bora Não, não mais pediu Errou, já vi que errou Já vi que errou Vamos lá Errou, velho Mentira Mostra aí, não vai trocar Vitor e Ralf Bruna e Jean C E a resposta está Está não, né? A resposta é a letra A José Obedecendo o que o Senhor lhe tinha ordenado É sério? Me mostra Me mostra Mas no sonho Falou Jesus? Mas Maria não sabia disso? Me mostra Curiosidades Víbricas Mas eu quero um versículo Eu quero um versículo Eu vou entrar com recurso Para essa questão Vitor Hugo Vitor Hugo É sério Curiosidades Vitor Hugo Vitor Hugo Vamos lá Próxima pergunta Cancelado Ó, a gente está ganhando de 2 a 1, hein? Terceira pergunta Logo comigo aqui Qual o nome do rei Que reuniu esforço Para tentar matar Jesus? A Pilatos B Herodes C Tito Livio Pilatos Herodes E Tito Pilatos Herodes Ou Tito Como está o chat aí, Fernando? Eles estão respondendo? Estão respondendo não, né? Vamos lá Responderam? Vai, Vitor Você primeiro Vitor e Ralf Letra B Herodes Jean Botou o quê? B também Herodes Certa resposta Parabéns para a dupla Quarta pergunta São quantas perguntas? Dez Dá para virar Uma difícil agora Quarta pergunta Quando José e Maria Regressaram para Nazaré A Regressaram quando Jesus fez sete anos B Regressaram depois que o rei Herodes faleceu C Não regressaram Não regressaram Apenas Jesus retornou a Nazaré Repete de novo Repetir de novo é peonado Regressaram quando Jesus fez sete anos Regressaram depois que o rei Herodes faleceu Ou não regressaram Ou não regressaram Apenas Jesus retornou a Nazaré Vamos lá Bruno e Jean Resposta B Vitor e Ralf Não torneu nada C E rapaz A resposta é a letra B Regressaram depois que o rei Herodes faleceu Vamos Vamos Fiquei na dor Fiquei na dor Vamos lá 3 a 3 3 a 3 3 a 3 3 a 3 Já foi 6 né 3 a Já foi 6 Então Essa é a sétima Não está 2 a 2 Está 2 a 2 Está 2 a 2 Então Próximos Ó Essa daqui é fácil Qual o louvor que os anjos entoaram ao avisarem aos pastores do nascimento de Jesus Calma aí Está 3 a 2 A gente acertou 3 e eles também estão 3 a 3 Então está 3 a 3 Próximo Eles estão jogando a Vera Vocês erraram só uma Se só tem 4 papéis é porque já foram 6 Meu Deus Se só tem 4 papéis foram 4 gente Então está 2 a 2 Não Vocês erraram só uma 3 a 3 Está 3 a 3 Vitor Vocês erraram só uma Como vocês acertaram 3 e a gente 3 Porque está empatado Eles erraram uma Que isso cara Não estou acreditando aqui não Gente Que isso Não desculpa Não desculpa Não desculpa Próxima pergunta Vai Qual o louvor que os anjos entoaram ao avisarem aos pastores do nascimento de Jesus A Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade B Cantem ao Senhor o novo cântico Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra C Não há ninguém santo como o Senhor Não há outro além de ti Sem repeteco Vamos lá Vamos lá Vitor Vitor e Ralf Vitor e Ralf É vocês Mas está junto Mas está junto Não vai você Vitor e Ralf Resposta A Resposta A A de amor E B A também E a resposta está Correta Correta Parabéns Vamos lá Dezoito 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 Próxima pergunta Qual o nome do homem que disse que Poderia descansar em paz Depois de ver o menino Jesus no templo A Isaías B João Batista C Simeão Oi Você está pesquisando Cara Está não Vamos Vamos Qual o homem Bota aí Fernando Qual o homem que disse que poderia descansar em paz Depois de ver o menino Jesus no templo A Isaías B João Batista C Simeão Você quer ver o Iá Vitor? É Agora você que mostra o primeiro De novo? Toda vez? Vamos Aí ó Calma aí Calma aí Resposta qual? Resposta C Botou C? C E vocês? C É muito fácil C também? C C E a resposta certa é C Simeão Parabéns C de Simeão Estão zoando Estão zoando Nossa Ainda bem que eu sei A nossa professora Quanto bem Próxima pergunta Quando Maria visitou Isabel Ambas grávidas O que aconteceu de curioso? A Isabel Isabel entrou em trabalho de parto E foi amparada por Maria Quando Isabel ouviu a voz de Maria O bebê se agitou de alegria em seu ventre C Quando Isabel ouviu a voz de Maria Começou a rir É essa Pô Pelabora melhor essa resposta Do trabalho de parto, né? Provavelmente Ou é A ou é C Calma aí Dupla de Vita e Ralf Ah, essa daí não devia valer muito fácil Qual? B Certa a resposta B Certa a resposta Parabéns Aqui você tá Na hora de serviço Eu tô igual aquela live Não tem o vídeo daquela mulher reclamando? Não tem o vídeo daquela mulher reclamando? Que tá usando o celular no serviço? Cês viram? Tô ajudando ele Tô ajudando Agora Quem acertar Ganha Quem perder Perde Não sei quantas estão Já tá em quatro Ah tá Então vamos Próxima O que Isabel disse a Maria Ao ser visitada Bendita é você entre as mulheres E bendita é o filho que você dará à luz B Com a graça de Deus O nome do seu filho será Emmanuel Deus conosco C Isabel não disse nada E mudeceu-se assim como Zacarias Rapaz Eu tô na dúvida Mas tá difícil mesmo Como é que a gente decidiu rápido? Vamos Ah, desculpa Repete pra mim Ah lá Ah, ah Oi Poxa, Jean Bendita é mulher Você entre as mulheres E bendita é o filho que você dará à luz B Com a graça de Deus O nome do seu filho será Emmanuel Deus conosco E C Isabel não disse nada E mudeceu-se assim como Zacarias O que você acha O que você acha que a gente A gente já colocou Pode falar alto E aí Vamos lá Primeiro Vitor Bruna e Jean Botou a opção A E Vitor botou a opção A E a resposta Qual que é Certa a resposta Parabéns E eu vou tacar o outro Mentira 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 Foi só Zacarias Vamos Próxima Próxima pergunta Com quantos dias Jesus foi circuncidado e apresentado no templo? A Oito dias B Sete dias C Três dias Perguntas de Natal Eu acho Vamos lá Quantos dias Jesus foi circuncidado e apresentado no templo? Oito, sete ou três? Isso aí é chutaço, mano Chutaço, chutaço, chutaço Pergunta as Bíblias que a gente aprende na EBD, pessoal Chutaço A gente aprende na EBD Chuta Chuta Quem souber isso aí é Psicopata de Bíblia Eu acabei de mostrar primeiro, Vitor Vitor Hugo vai mostrar a opção A Oito E vocês? Alguém vai ganhar, hein? Ou não, pode ser C Sete Será que é oito ou C é sete? Ou será que é três? Ou será que é três? Então a resposta certa é a letra A Oito dias Ih, ou vocês ganham ou a gente empata Última pergunta Sete é o número da perfeição? Por que não foi em sete? Tipo assim, passou na minha cabeça isso aí Passou na minha cabeça, numerologia Última pergunta Ou empata ou perde? Ou é Fluminense ou Master City? Vamos lá Mas o Fluminense não empatou não, mano Fluminense Vou empatar, vou empatar É, capricha na pergunta aí É mais fácil É mais fácil Então é mais difícil É mais difícil É mais difícil Pra essa é a chance Vamos lá Mais difícil Vamos lá Vamos ver se vocês vão saber ou não Houve Quantas gerações de Abraão até Jesus? Que isso? Se quiserem, contando na mente Que parada sinistra Ele pediu difícil, né? Então vamos lá Pô, é, isso aqui é Bruno A, quatorze gerações B, sete gerações E C, quarenta e duas gerações Geração que conta é o quê? Pai e filho? Geração e geração Pai uma geração, filho outra geração, neto outra geração É isso Isso Faço a mínima ideia Vamos, quatorze, sete ou quarenta e dois? E aí, pessoal? Será que quem ganha? Ganhar não me conta Doze, sete, quatorze, sete, quarenta e dois E aí, Jean? Já respondeu? Quatorze, sete ou quarenta e dois? Eu acho que é essa Última pergunta do nosso quiz de Natal Essa tava fácil também Não sei Tava fácil pela pergunta Mas, vamos lá Pode apresentar? Vai Bruna C Vitoral Qual que botou? C também Vitoral ganhou Resposta está Correta Quarenta e duas Parabéns Por uma Eles foram vencedores Eles foram vencedores do quiz de Natal, né? Vocês vão ganhar um parabéns e um Deus te abençoe Parabéns e um Deus te abençoe Deus te abençoe também O importante não é ganhar, é participar É